Luiz Santino e Zé Luiz duas visitas hoje aqui que chegou desesperada né eu estava até água nas plantas cheio de carrapicho aí já são uma hora da tarde ou mais né pois são, é uma e vinte já mandei a minha botar água lá no fogão e sal, água e sal desde doze horas e nada de um almoço sair aí para enrolar os camaradas que vem do Pará não é isso? do Pará, mel, rapadura mesmo assim já acabou graviola que não sei se, rapaz essa bicha está meio bagunçada aqui banana e água que acabou o gato é igual um prazer estar com vocês aqui é um prazer estar feliz porque eu tinha pegado o seu canal eu tinha já assistido e gostei muito então ele sempre fica enviando coisas para mim eu falei Luiz, tem o canal do Zé Dó é muito bom, você é o Zé Dó né e é muito bom então eu vou mandar para você, ele falou como é que se inscreveu? eu me enviei para aí o link ele se inscreveu e sempre a gente fica fica mandando para mim e eu sempre a gente falando olha isso aqui é talvez das pessoas que a gente conhece como tem, os meninos aqui conhecem um monte tem que ter adunos como Josem, Enilson, Oliveira Oliveira não apareceu, não vem ainda não tem uma turma aqui, Antônio Misael é porque o pessoal conhecia mais Kerny né Kerny não, Kerny e você conhecia Kerny Kerny não lembro demais foi criado com o vó e depois dos anos 70 eu fui embora com a nova e saí então, para mim é um prazer muito grande e a gente tem muita vontade de conhecer ele falou assim que a gente for lá no Fundo Rio da Norte eu quero ver esse camarada eu disse, não rapaz, a gente vai lá então a gente está tendo essa semana para andar quer conhecer alguns cantos aí a gente já foi para Paraguay para algumas cidades aí aí ele, eu vou passar lá em Alinho que agora eu não sabia o seu nome porque o nome do canal certo, o Zé Dó aí vamos passar lá é porque meu nome são dois né meu nome é Heber mas o pessoal chama Hebinho então, os dois são tudo correto certo, o Zé Dó e aí esse que você fez como eu estava falando eu acho que é muito bom sabe porque faz a gente pessoas que vivem fora faz a gente reviver o passado né o cara está morando fora de repente é uma nostalgia você vai voltar ao passado eu fico vendo meus amigos quando eu venho em Antelópolis uma turma aí fazendo serviço aqui isso é muito bom sabe eu acho que você apesar de desse canal você ter esse canal é muito bom para as pessoas que estão morando fora porque que estão assistindo vai reviver o passado o canal do Luís como o meu tio Luís, Manoel Santino foi criado aqui olha ele deve estar tudo aqui o São Luís aqui é oi é o canal o Sertão Cedó ele eu tinha falado para ele em off aqui né em off é como foi criado ele foi criado na pandemia sim né aí foi exatamente para refrigerar os meus irmãos né eu tenho dois irmãos tenho uma irmã que mora em Natal um que mora em Tangará e o outro que mora no Rio os sobrinhos e a primarada e os irmãos das igrejas né que estavam trancados porque a gente morando aqui num sítio numa liberdade dessa né sim mas sentindo preso porque toda a família estava presa tá lembrado então aí começou a fazer os vídeos para contar as histórias para refrigerar né e daí seguiu o canal do Sertão Cedó e hoje graças a Deus está num local que sinceramente eu não imaginava de estar tendo uma boa visualização em quantidade de inscritos que está o canal do Sertão Cedó mas exatamente é isso é porque o canal ele é contar as histórias daqui de cada um né e assim a gente vai vivendo e mais uma alegria enorme que eu sei daqui do R.E. né do Rio Grande do Norte é isso eu sei eu estou fazendo uma comparação aqui do Pará que eu não conhecia e veio exclusivamente do Pará com incêndio ficava bem bonitinho e charmoso aqui bem ajeitado bem ajeitado bem ajeitado fazer igual a chicote com duas orelhas né com dois braços eu sou aqui de seu pai é dondo ai é? é meu pai é daqui meu pai morava aqui eu vim aqui uma vez eu nem me lembro acho que era pequeno mas aqui é no São Miguel? aqui em São Luís São Luís a minha avó não morava aqui minha avó que era que era sim aí aqui ó não me lembro mas está no jeito que está madurinha moço eu vi ela no chico dizer que está madurinha não mas você está aqui criou-se aqui né aí está no Pará está no Pará quarenta anos quarenta anos quarenta quarenta e três anos é uma vida é uma vida é uma vida é um prazer que no Pará assistiram quase toda noite e hoje estou vendo ele aqui pessoalmente é um grande prazer ouvir ele aqui e nós conversar e olha aqui ó já ofereceu mel a banana aqui nós produzimos muito viu irmão Curió para você também irmão Curió Cearense Cearense isso aqui é uma banana prata prata não Paco Rã que está nas terras que meu pai nasceu meus avôs vou assistir olha uma casa aí que centenária eu acho que é né cinquenta e oito anos mais ou menos pois é eu tenho muita vontade de conhecer ela tem outra de cento e quarenta e cinco pois é é um prazer de eu conhecer que eu eu vim aqui acho que eu tinha três anos, quatro anos eu acho e hoje estava aqui é uma maravilha estava com sessenta e quatro anos estava aqui andando revendo os amigos e quem eu não conhecia e fazendo novos né hoje estou conhecendo fazendo novas amizades e para mim é um grande prazer e é muito humilde esse rapaz aqui gente muito boa essas pessoas conhecerem viu que não Kedão meu irmão Kedão você precisa conhecer ele velho você é boa também você assiste o canal viu gente boa demais isso é gente muito boa aí o peço faz assim sabe é gente muito boa você precisa encontrar ele um dia e já falei para quando ele foi em Natal para sair do Sérgio de Anato rapaz eu estava aqui já tem um agosto patrocinado para você aí é é aqui não saiu foi nada até aqui eu tem as plantas aqui né tem as fruteiras tem as plantas né aí quando ele foi para o carrão assim com duas pessoas eita dois acabam para me ajudar olha ai ajudou com um monte de rapadeira aí mas muito bom velho muito bom acho que fica bacana o vídeo velho ei viu esse vídeo aí eu agradecer porque não estava programado em nada é isso aí a gente ia fazer um office só para a gente rapaz sabe uma coisa vamos botar para botar no canal muito bem e vocês merecem isso mesmo bastante humildade coisas boas tudo que vem com humildade cresce é dado humildade eu acho que para mim é tudo na vida humildade para mim é a essencial da vida é o ser humano eu vi que você gostou de raquejada e quem não deve sempre não pode ser de raquejada é bem claro eu assisto muito eu assisto muito esses vídeos é o fim mas eu vi eu sou menino né é você foi ano passado mas eu saí lá domingo pô quinta feira né quinta feira eu assisti terminou domingo olha só derrubou derrubando pois é o pessoal fala muito a respeito de vaquejada os contra né porque isso rapaz a vaquejada é o seguinte você sabe a quantidade de areia que tem aqui né o cabacá e o cabacá no centro você acredita no nosso município né fora não no nosso município você acredita que ele levou a vaquejada para lá foi eu? que foi? foi eu foi uma vaquejada e você sabe que a vaquejada ela sabe onde ele nasceu? a vaquejada o quê? no Rio Grande do Norte foi? não só no Rio Grande do Norte a vaquejada nasceu foi em Curras Novos e foi foi em Curras Novos em Curras Novos eu fiz até uma uma matéria com um chico locutor né que eram 50 anos né do parque SBM aqui eu vi isso aí rapaz aí ele relembrou novamente né porque o pessoal disse a vaquejada não a vaquejada oficialmente foi em Curras Novos as pessoas eu falei que Curras Novos é um das grandes vai ligar os caras é nada é rapaz é aquilo que o lugar é muito grave aí terminou o parque a vaquejada todinha eu passei os dias lá né aí eu saí daqui eu disse bom hoje já terminou a vaquejada eu vou lá eu quero fazer umas imagens que ninguém o pessoal costuma fazer como é que fica o gado para onde é que vai o gado como é que está a vaquejada a bagunça né sim rapaz quando eu cheguei lá eu digo eu vou lá no breque que eu vou fazer umas imagens de coisa no breque na hora que eu boto o meu tênis rapaz rapaz tum rapaz era essa altura de de esterro daquela lama né do gado liguei mas eu fiz a imagem ainda com o meu macete que eu queria pegar aquela imagem assim que está no botar no telão você fica até embriagado porque essa imagem aqui sem roda né aí tum está lá abertura papel voando né pessoal trabalhando o gado e o gado transportando sendo transportado para paraíba que ia passar três meses para depois ir para corte e a pessoa pergunta aí o gado diz você que não gosta de vaquejada mas gosta de um churrasquinho né ah você gosta de churrasquinho mas não gosta de vaquejada então não come não porque é uma boa parte uma boa parte não é porque é muito né o consumo de carne é muito mas uma boa parte do consumo que você compra nos açougues a carne três anos três anos para que o gado eles passam um período de três meses né ou até mais né depende três meses e vai para o corte e uns aproveitam ainda para novamente fazer uma vaquejada porque ele fica um gado malandro é um gado esperto cavalo também fica cavalo né tá tudo inteligente de hoje bom pessoal tá aí o canal Sertão Seis Dó com imensa alegria de ter recebido vocês hoje e foi alegria mesmo porque tivemos uma conversa que foi tão longa que tivemos que encerrar agora né é muito bom porque foi as histórias bênçãos de Deus aqui na nossa vida né que só tem a acrescentar e esqueci até do que minha fala né mas só agradecer bom demais bom demais um prazer do Pará do Rio do Rio Grande do Norte hoje a noite abençoando todos nós né toda a família todos nós que tudo de melhor vem na nossa vida a cada dia né Luiz? hoje é dia 12 do Seis né é nós estamos com um grande profissional é uma honra e para nós conversar de vida material e essas coisas quando chega na nossa conversa aí chega na vida espiritual que foi aquela benção a gente esqueceu de almoçar né esquece de almoçar mas ele está fazendo hora para nós almoçar mas não vamos não aí para mim é um prazer rapaz não esperava uma coisa dessa e as portas lá estão abertas a minha honra quando ele for é para mim é um prazer dos maiores do mundo que você for eu só tenho a agradecer agradecer pela presença de vocês né e é Quendão né Quendão não é Quendão não é Quendão não é Quendão não é Quendão mas lá é Quendão né Quendão é Quendão é vamos lá dar um pré-juízo lá aí Ei Quendão um abraço meu amigo e as porteiras as porteiras literalmente que as porteiras aqui né está aberta aqui e pode vir aqui matar as saudades aqui dos erros do tempo né é com certeza ele vai ficar um doidinho para mim com certeza se você ficar por céu aperta o botar aí e agora é o casarão já abençoei todos vocês é vamos lá o Lula vamos aqui agora Ei quer as peças para almoçar não? não senhor rapaz nem o melzinho com a banana aí não rapaz a banana dessa aqui com o melzinho por cima ei vamos lá vamos lá vamos lá tchau